Rapaz que festa linda o iClub Agradecer a Demar, toda a galera pelo convite Banda Macharada, parabéns Que som gostoso de verdade A galera tá curtindo batendo animado pra caralho aí Mas... O que acontece com ele pra dançar? Toma esse caba aí, que o negócio é barril José! Vai pra cima e vai pra cima e vai Eu quero saber uma coisa Cadê a torcida do Bahia aqui? Cadê a torcida do Bahia aí? Vai, vai! Agora cadê a brinde da torcida do Vitória? Essa trilha aconteceu Ela já voltou da ícima de mim Ela virou de um vento Contra a pecador Da filha do Papai Eu vou descendo a espantada Toma esse caba aí Toma esse caba aí E o raio batendo Ni a строita do Pipi E o raio batendo Vamos sorrar Não cae o papai Olha lá Vem na Faradinha Siga fa με Música 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 Música